Cabelo branco igual pelo de lobo O guará na cadeira de cor O ruro da Gucci canino de ouro Antilha mais estreita habitando no todo Se encostar no meu pitch abala a força Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pitch abala a força Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Meus irmãos fedendo a ouro Eu vi um ponto de lua no fundo do poço E o inimigo tentava me matar Extrair ganas e seduzir Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pitch abala a força Se encostar no meu pitch abala a força Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pitch abala a força Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Preto de dinheiro pra poucos amigos Paris sorriu quando eu tava fudido Agora vive de BMW Eu tô no pistão boto pra fudir Preto de dinheiro combina com tudo Mas nem tudo você precisa entender Tipo minha mulher tipo minha mansão Minha fé atrai todas essas coisas Moroche pose do rodo Eu vejo um lobo em seu olhar velho Tão frio, faminto e assassino Anota essa grana sobre a mesa São como um lobo e sua presa Moroche cabelo branco igual pelo de lobo Araca, cadeira de cor Ouro da Gucci, canino de ouro Matilha é mestre, te habitando no todo Se encostar no meu pitch abala a força Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pitch abala a força Que rica a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Tecnologias Tela Tela Música Tela Uram Tela Tela O que você quer pra sua vida Toda a sua história, tudo ao seu redor Somos irmãs, o que te atrasa Sem ninguém ver, o universo traz O que você quer pra sua vida Toda a sua história, tudo ao seu redor Somos irmãs, o que te atrasa Olha esse carro, essas joias e gris Alguma força bem maior, me deixa o tempo O melhor trabalho, a melhor mulher Notas e perfumes, agradeço a tu Tô rendo, contra o tempo Torrando sem carro, fazendo oito cento Dinheiro no copo, carota de um ano Ele pode ser paz, é o próprio veneno Só você é capaz de mudar Tudo que você já viu Basta ter fé, não é impossível Ruas sem creme No mar de eu ir Favela chique Yeah Brasil sem creme Ruas sem creme Pretos e grifes Yeah Sem ninguém ver O universo traz O que você quer pra sua vida Toda a sua história, tudo ao seu redor Somos irmãs, o que te atrasa Sem ninguém ver O universo traz O que você quer pra sua vida Toda a sua história, tudo ao seu redor Somos irmãs, o que te atrasa Bicho Tô na onda Tô voando Pra pegar Por favor não confunda Na dama com vagabunda É Deus anima Em tocar Rúdica Estrela no céu É Se você já teve certo Por que não tenho melhor É Se eu penso logo existe Eu quero mudar nada mais Por hoje Quero essa best Quero ver sex Fala se o Gucci amanhã Não foi o duro de rap Meu filho de olho na costa No best-anak Tu vai me ver passar de ferro Fumando um pack Eu vendo o Tupac Eu te aguardo bem Mulgara e o Tupac O ano me mete por hoje Hoje é o maior sonho Aonde você quer morar Quem vai tá contigo O que você vê depois que fechar os olhos Se não fosse vai prometer Um erro não tomaria Uma decisão Impossível é só o grau de dificuldade Sem ninguém ver O universo traz O que você quer pra sua vida Toda a sua história Tudo ao seu redor Somos imãs O que te atras Sem ninguém ver O universo traz O que você quer Pra sua vida Toda a sua história Tudo ao seu redor Somos imãs O que te atras Eu estou Eu estou Eu estou Eu não sei Eu não vou deixar o meu coração Eu não vou deixar o meu coração Eu não vou deixar o meu coração Gide Uraç Joia no corpo, elas são amaduras Me protegem da maldade Meu caminho é iluminado Flash é onde a gente vai Ilusório A vida dos sons Essa noite Você vai flutuar É A gente vai flutuar na onda B.I.I.I.I.I.I.I.I Strong to Vip na minha pele Douty Gabbana, Balenciaga Ouro mais silso, Nike, Reflex Paguei a vista, porra da Benz Posso andar quase na bela Me rega até 10 a 10 E gasta mais de 10K na farfete Ah Me deixa chapar Eu faço dinheiro Pra poder gastar Ah Me deixa chapar Eu faço dinheiro Eu faço dinheiro Ah 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 Uh Ah Ah ELLE Ah Luiz Vitor, Vitórias e Cristian Dior Pra cá eu pago tudo à vista A ordem não existe, vida é melhor Ah, me deixa chapa, eu faço dinheiro pra poder gastar Ah, me deixa chapa, eu faço dinheiro pra poder gastar Ah, me deixa chapa, eu faço dinheiro pra poder gastar Ah, me deixa chapa, eu faço dinheiro pra poder gastar Certo saluz, certo saluz, certo saluz Certo saluz Foi tua vida, outra ordinação, outra ruda Foi tua vida, outra ordinação, outra ordinação E o coração é mais frio que o inverno E ela é mais quente que o inferno Mais quente que o inferno E esse mundo dando mais sobra Mano, eu nunca conto com a sorte Sempre tô contando mais grande Aumentando zero na corte Ela até aumenta os seus pés Ela tava na minha mão Disse que via a verdade meus olhos Mas o que ela não entende A visão à frente Meu cor, minha vida Não é só nós dois É sobre a main street Sonhar na ambas É preciso agir Temos tão pouco tempo Baby eu tenho que partir Eu dou atenção pra quem me coma Eu dou mais valor por quanto ela gosta A vida é um jogo, eu dobro a aposta Não volto pra casa sem a vitória A dia se eu vou pousar na cama Acima das nuvens a gente decora Mostra a calcinha pra mim Enquanto eu preparo tudo Meu coração é mais frio que o inverno E ela mais quente é que o inferno Mais quente que o sol Não tô nem de atração Era como um vulcão Lozano e erupção Só calcinha de ó Caindo na minha mão Forma flor e no rotom Nesse inverno eu vou te encontrar Te aquecer na noite mais fria Melhor a sua noite de sono Acorda transando de ti Você é minha cama igual draw Todo inverno essa recaída Eu de novo na sua mão Forma flor e no rotom Porque as noites são mais curtas Nessa estação tão fria Talvez seja pra mostrar pra nós dois Que realmente temos que aproveitar Nos mínimos detalhes Uma noite sem sono Porque as noites são mais curtas Nessa estação tão fria Nova médica estamos nós Jogados ao chão Toma flor e no autono Meu coração é mais frio que o inverno Mais frio que o inverno E ela é mais quente Que o inferno Mais quente é 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 Que o inferno Que o inferno Mais quente é Que o inferno Mais quente é Que o inferno Uras, Ajax Se o meu acabar se hoje Se o mundo acabasse hoje Qual seria o seu desejo? Você morreria só Enfrentaria o seu medo Eu ia dar luz E ver tudo derretendo Claro que eu ia atrasar Se ainda tivesse tempo Minha bitch é foda Ela dança pra mim Quando o mundo acaba Alcool e droga Tome anestesia Quando o mundo acaba Notas de joias Devem se despedir Quando o mundo acaba Nossas band boys Será que vão tá aqui Quando o mundo acaba? Sua vida é única Meu bem Ninguém vai viver por você Quem vai sorrir? Quem vai chorar? No fim Quem vai se arrepender? Quero sentir seu cheiro Pra que pelo menos Mais um segundo Transamos como se fosse A última foda do mundo É o fim do mundo Eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo Eu ainda tenho minha gata No céu ou do inferno Eu não sei onde nós encontrar Mas no dois lugares Eu vou gastar minha onda Minha bitch é foda Ela dança pra mim Quando o mundo acaba Alcool e droga Tome anestesia Quando o mundo acaba Notas de joias Devem se despedir Quando o mundo acaba Nossas memórias Se o mundo acabasse hoje Qual seria o seu desejo? Você morreria só Enfrentaria o seu medo? Eu ia dar dor Eu ia ter tudo detendo Claro que eu ia atrasar Se a gente fosse sempre Boa gente Valeu seu ouro Sua roupa cara Sua joia rara Sua nota de cem Sua riqueza Sua conquista Seu whisky caro Sua Mercedes Benz Valeu de nada Mas não me arrependo Se foi pra viver Nego eu vivi bem No fim do mundo Eu vou tá chocado E não me esquecer Que eu tentei ser alguém Trance como se não houvesse outro dia Fume com seu Cris Sai voado da polícia Viva sua vida como cê quiser Pede na mente Like no pé Roupa de grife Marola e mulher Tala na blusa No short boné Tô de passagem Vida é uma escola E eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo Eu ainda tenho minha droga É o fim do mundo Eu ainda tenho minha gata No céu ou no inferno Eu não sei onde nós encontrar Mas nos dois lugares Eu vou gastar minha onda Minha bitch é foda Ela dança pra mim Vendo o mundo acabar Alcool e droga Com a anestesia Quando o mundo acabar Notas de joia Devem se expandir Quando o mundo acabar Nossas memórias E se o mundo acabar se hoje Qual seria o seu desejo? Você morreria só Enfrentaria o seu medo? É Eu ia dar a dor Eu ia tudo derretendo Claro que eu ia atrasar Se ainda tivesse tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Enquanto eles tão pagando Nó como é de graça Coro com coça na chuca E a tropa se amar Tira essa roupa mulher Vem dançar pelada Tô de pau duro Só vendo tu mexendo a raba Putaria que fala, né? Vida de filme Tô com vara mulher Com perfil de clipe Se eu posso me diz que é que tem Eu que não devo nada pra ninguém Tô mexendo na cara O homem não para Tu sabe que a tropa mantém Se ficar de fofoca Tu nunca mais brota aqui em casa Se ficar fazendo fofó Sem postar foto não Quero me emocionada Clima pega fogo aqui dentro da treta Entrou na vontade Saiu satisfeita Localização onde os alemão não brota Traz canto, meu meota E vamo comer bucita Se eu não aproveitar o tempo passa Aperto mais uma da braba Minha ex até ficou bolada Que elas tão morando na minha casa Putaria que fala, né? Vida de filme Tô com vara mulher Com perfil de clipe Puxaria que fala, né? Viver dessa vida de filme Tô com vara mulher Minha casa agora virou cabaré Eu meia noite Saí de casa Eu tô pra folha Querendo a boa Tenho um contato Na minha agenda Acho que essa porra É um cabaré De um lado uma voz Na minha mente Dizendo pra mim Calma aí Não vai No outro cabelo Dizendo que o tempo Não vai voltar mais Ainda é muito cedo Pra você dizer que se apaixonou Quero um motivo pra ficar na casa Antes de eu apagar o meu cigarro Na cama redonda No gelo vermelho No meu quarto Parece um hotel Cinco estrelas Todo dia pra nós é igual cês Gente alovado Caso algo errado Acontece Sua faixa preta Nós é uma imagem De você Talvez Escalados Além da fronteira Inimigos Invisíveis Tome outro nível Nessa paz Terima Putaria que fala né Vida de filme Tô com vara mulher Com perfil de clipe Putaria que fala né Vivendo essa vida de filme Tô com vara mulher Minha casa agora virou cabaré Tu sabe que é nóis Se molha com a voz Lá lá no beat Cabelo e oroche Tu sabe que é nóis Se molha com a voz Lá lá no beat Cabelo e oroche Quatro e vinte Acendo mais um Minha miss Minha miss Minha miss Tu olha pra mim Pode te decidir Foda-se o que? Sobre nóis Onde é assim São pessoas jovens Me ouvir E ativar Manda o foco Quando você não tá aqui por perto Cada segundo é uma eternidade Seja do tamanho dos seus sonhos Eles não merecem suas palavras O que pra eles é errado Pra nós é contudo de fada Não espere o melhor do mundo Não fique desapontado O amor é o quebrar a cabeça Você é todos os pedaços Minha vida seria o erro Se eu não tivesse te encontrar Não tem como escolher Só tem como sentir Elas julgam você Mas queriam tá aqui Esse mundo é assim São pessoas jovens Vamos beber o isto E ativar Manda o foda-se Foda-se o que? Foda-se o que? Sobre nóis Onde é assim São pessoas jovens Vamos beber o ir E ativar Manda o foco Fecha-se Não se é mais tipo nenhum Dorme de lingerie Vermelinha de grava Olhando pro céu Quantas eram as estrelas Que será que vendem Porque a vida acaba E o teu eixo Olhando com raiva Ele quer te tocar Mas agora não pode Tendo insegurança De peça na mão Esperando nós dois Na saída do shopping E hoje a noite é nossa Foda-se as invejosas Elas toda montada Você toda gostosa Paparazzi Jackfire Flash Gilo Barisotas Nós dois Muita onda Não tem como escolher Só tem como sentir Elas julgam você Mas queriam tá aqui Esse mundo é assim São pessoas Juiz Vamos beber Juiz E ativar Modo Foda-se Pode te decidir Foda-se o que Sofrer nós Não puder assim São pessoas Juiz E ativar Modo Foda-se Padre Acendo mais um Minha vez O mundo é nosso Foda-se 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 Na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim Tô me beijando o meu cordão, com a pinzentão Mas se quiser ter um, liga pro Fabi Os cria sempre na função, na contenção Cuspindo fogo igual o Charizard Fazendo papo de milhão, de milhão Igual balão, não paro mais de subir Por longe, sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal A mídia não me deu um troféu Quando eu fui campeão nacional Agora quem me faz é de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue blindada Minha lágrimas já caíram Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilizou Aquela nuvem negra passou Aquele jovem negro vingou Mas foi pro povo Mas vi que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando meu cordão Tão invejando meu cordão Mapa injetão Mas se quiser ter um Liga pro Fabi Os cria sempre na função Na contenção Os piram fogo igual o Charizard Fazendo um papo Fazendo um papo de milho De milho Igual balão Não paro mais de subir Eu não paro mais de subir Não tem como cair Não tem como cair Vamo me chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois sumir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo GTA Roubando seu carro Eu vou dirigir Ganhando respeito Fama, dinheiro Segue sapio Trazendo a verdade Até no primeiro dia de abril Trouxe pedro Procurado Cinco estrelas Na cidade Na favela Ou nós volto A rua fez um novo reino Comentário nas esquinas Mero início pra chacina Pisionário tão novo Mas foi por pouco Parece que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando meu cordão Ó pijetão Mas se quiser ter um Ligar pro Fabi Os cria sempre na função Na condensão Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo um papo de milhão Fazendo um papo de milhão De milhão Igual balão não paro mais de subir Por hoje Ele estava em um veículo Que foi parado Na rodovia Amaral Pichotto O rapper não era o motorista do veículo Ele estava só com passageiro Mas de acordo com a polícia rodoviária estadual Ele estava com uma pucha de maconha E começou a falar de palavras de baixo calão Começou a fazer Ficar falta de respeito Com os policiais 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 Embaque nessa viagem Esse é o nosso lifestyle Champanha na hidromassagem Qualquer hotel é o nosso lar Nossa noite é tipo miragem Baby vamos flutuar Dois teixões na sua cidade Será que nós vamos se encontrar? Baby eu sei que você Tá sozinha de casa então diz qual vai ser Toda a sua cidade no hotel relaxado Beberam, fumando e pensando em você Viver pra lembrar Que nós dois Dois do amor Somos no mate Noite Merda nos parar Lembra que minha street é a firma Dimensas messe é como dos sonhos Linda Eu trouxe flores de alcohol Embaque nessa viagem Esse é o nosso lifestyle Champanha na hidromassagem Qualquer hotel é o nosso lar Nossa noite é tipo miragem Baby vamos flutuar Dois teixões na sua cidade Será que nós vamos se encontrar? É como se fosse a última vida Pouco tempo então tira a roupa Mudando em cima da pia Na onda quebrando a porra toda A nossa viagem é mó putada E chama de tralha eu te chamo de lanca Dissolvendo doce debaixo da língua Veio a nova eu deixo tudo na sua boca E o tempo passa tanto Mas não passa Essa vontade de te ver Eu moro em outros corpos Mas não acho o que tem dentro de você É viagem Te vi de cara assim tão alto Amo essa cara de safada Molhada em cima do meu colo Olha como ela fica num beat do Kiss Tipo um talismã tá parecendo a risa É bola na onda chapada de weed Nós voando alto, rosando na city Me liga essa noite linda Me encontra Vamos pro baile Eu tenho Colômbia toda molhada Sempre é pronta Uma loucura te deixa tonta Olha eu te falei que é fake o papo desses caras Mas tá tipo shake só portando a joia cara Quem não acredita hoje segue mordendo a cara Eu sou minha street sabem que minha gay não para Ganha 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 Bota de sair na bunda da B Dançando pra mim descendo bumbum Ela no colo tô chapada E fumando filhos e ela esquenta E hoje ela esquenta Só pode tentar Ela quer um stories pra postar Casar beira mais Que a vida não pode te dar Embaixar essa vida já Esse é o nosso life star Champanha hidromassagem Qualquer outro é o nosso lar Nossa noite é tipo miragem Baby vamos flutuar Hoje tem chuva na sua cidade Será que nós vamos se encontrar? É que nós vamos se encontrar? É que nós vamos se encontrar? E aí Yo yo Burroche 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 Um monte de fim de noite Um monte de fim de noite Deixa eu mudar se a nossa história é hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Me fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda E eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Pra eu te ter de volta Na minha cama De calcinha Na minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com dia só de chuva Bebe uísque Fuma um caldo Rebolando Na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em ver você Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Minha pequena deusa africana Adoro essa vibe espontânea Fazendo um topless na canga Ela e sua amiga Mary Juan Tá bem comigo hoje Vou mudar sua história hoje Nós vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite De fim de noite Vamos mudar tudo hoje Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite De fim de noite Vamos mudar isso hoje Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite De fim de noite Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te fiz Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te fiz Hoje eu te fiz Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Na última vez Eu posso fazer bem melhor do que da última vez Orochi, quiser, igual Ela conhece essa voz, eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se muda no susto Sempre com várias mulher do meu lado Eu pareço o Ronald Gaúcho E tô fazendo dinheiro no topo, mano Tipo o Vinícius Jr. Meu bonde passando de nave fazendo barulho Te atropela na pista Ainda leva suas damas de luxo Tentando me glona, não se engana, vida não é Naruto Tá foda de pegar nossa tropa nem fazendo juts O dinheiro mudou minha postura, mas não meu discurso Tô roubando as estrelas do céu, jogando no pulso Sozinho reinando no topo eu pareço um casulo Sozinho no meio das beats igual bendito ao fruto Uh, celebridade Na trap house Fumando igual Bob e Matt Eu adoro essa vida, vida de celebridade Relatando minha vivência e vivendo das minhas frases Com os amigos do meu lado, o dinheiro no meu bolso Saudade daquele mano que não estão mais conosco Pra fugir da Babilônia Fugiu ali na cidade É porque nós é humilde Que nós quer fazer as paz O Bigos Ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais susto Chegamos marulando a porra Tudo vizinho se mudando susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço o Ronaldinho Gaúcho Drito fazendo dinheiro no topo, mano Tipo o Vinícius Jr. Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby, baby Quando a saudade apertar se lembra Que eu tô nessa vida pensando na gente Tipo a Fênix, eu vou ressurgir das cinzas E voltar pra te buscar minha menina Sou só mais um menor sonhando Baby, eu vou te levar na viagem Nós vamos dominar o mundo todo Nunca se contentar com a metade Ninguém sabe o dia de amanhã Nessa vida de celebridade Baby, vamos foder com esse jogo Já que nós somos pais um pro outro Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby, baby Tão veloz Ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se mudando susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço Ronaldinho Gaúcho Eu tô fazendo dinheiro no topo Mas no tipo Vinicius Junior Uh, celebridade 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 Fogo no museu e fogo na Amazônia Foda-se o sistema eu tô na Babilônia Tudo o que restou são cinzas de memória Sangue pelas ruas, morte nas escolas Pobre morador com medo até dar sombra Do nada uma bala perdida te encontre Menos empregado e mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Puro animais se divertindo Manipulando essa massa Pela estrada mais sombrio Pobre caminha pro nada Parafala K47 guarda-chuva chuteiro de três E se foda a arma utilizada Foram 80 tiros de uma vez Menos um favelado Mais uma mãe que chora Mais um preto morre trabalhando Mais um preto morre indo pra escola Me diz quanto vale um preto morto Menos com gol na copa Jack preto e maconha não prestam Quanto vale um avião de coca Como se torna uma celebridade Vivendo em tempos de calamidade Parafala K47 guarda-chuva chuteiro de três E se foda a arma utilizada Nós viemos pra matar você Foda o museu e fogo na Amazônia Foda-se o sistema eu tô na Babilônia Pobre morador com medo até da sombra Do nada uma bala perdida te encontra Pobre morador com medo até da sombra Do nada uma bala perdida te encontra Menos empregado e mais insegurança Prende um viciado e mata uma criança Orochi Centenas de pessoas se aglomeram pra assistir ao show de um funkeiro É o MC Orochi Ele aparece como atração principal em um anúncio De um festival que aconteceu sexta passada na comunidade No meio do público Homens fortemente armados É possível ver pelo menos dez vozes Um deles com mira telescópico Procurado MC Orochi afirmou o seguinte Não escolha o público Tanto para ricos e pobres Já que a cultura pertence a todos Disse ainda que o fato de o Estado falhar em controlar essas áreas Não pode cercear o direito à cultura No final só restam cinzas Nós somos luz e fogo Quem manda negatividade E salvando minha família Como uma tempestade Chuve Amazônia Me diga O que você vê depois O que fecha os olhos Na vida Vai muito além das ilusões de uma serenidade Tudo correria tem a essência do celebridade Tá ligado? Menos vaidades e mais verdades Vivência e realidade Saber usar uma queda difícil como um trampolim pra prosperidade Lembrando sempre que uma dificuldade É apenas um intervalo entre duas felicidades E que um criminoso pro sistema pode ser um herói pras comunidades Nenhuma joia brilha mais que o olhar de um amor sincero Nenhum dinheiro compra felicidade Mas não é só isso que eu quero é só isso que eu quero O Roche Sexo, drogas, luzes, flashes, maconha, dinheiros, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Meu bonde na onda contando malote E o mundo dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Atrás do money Sem lembridade, sem lei Viver nessa vida de rei Mas só eu sei do que eu passei Fumaça pro alto Conte os seus segredos Se liberte da sua prisão Façam suas apostas Amor ou dinheiro Decifrando o jogo do cifra Correndo atrás do malote Drama de ouro no poste Se não vou morrer pobre, então não adianta esconder o copo Minha rima é igual Kalashnikov, então com a rotada essa bomba explode Se o tempo é nova religião, sou apocalipse esse episódio Sexo, drogas, luzes, flashes, maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money O jogo que não naufraga A chama que não se apaga Revolta que não se cala Soldado que vence a guerra com a última bala Apertando o cinto, aumentando o volume Aproveita a viagem A fuga nas mágoas junto com a safada na hidromassagem O mal dos humanos julgar o carteiro esquecendo o valor da mensagem Eu só peço a Deus, muita paz e saúde Mais um pouco de malandragem Só dá pra cuspir menor que a vida é uma só Ninguém quer viver no sufoco Tentando lutar contra os meus demônios Foda que a vida passa num soco Eu quero que o mundo tenha de melhor não me importa se vai ser perigoso Eu juro que é difícil se controlar com tanto poder e dinheiro tão longo Sexo, drogas, luzes, flashes, maconha, dinheiro, bebida, mulheres Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar Meu bonde, na ronda, contando, malote Querido o mundo, dizendo que tudo foi sorte Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada atrás do mar Acelerando pela estrada do mar Acelerando pela estrada do mar Acelerando pela estrada do mar Rai Piranhas Original Gelo no copo, brisa na mente, brilho nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você, onde veio essas tem mais meu pra escolher Roda na cama, toda semana, cê vagabundo, eu cê me dama Gelo no copo, brisa na mente, brilho nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você, onde veio essas tem mais meu pra escolher Quer desfrutar da minha fama, pega e me chama, vêra e me odeia, depois fala que ama O Roshi, diz que me ama, meu amor você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome, cê fez de que não me conhece, mas pra mim tá no mal Bebe esse copo, DJ, me mostrei na calcinha da frente Fora que nós bateu de frente, é, qual motivo pra não é não ficar Gelo no copo, brisa na mente, gelo na joia, brisa na gente Nada é pra sempre, cê nunca me esquece, eu entrei na sua mente Eu tô sempre um pra sua frente, o Roshi Gelo no copo, brisa na mente, brilho nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você, onde veio essas tem mais meu pra escolher Gelo no copo, brisa na mente, brilho nos dentes, mas nada se compara com a cor dos seus olhos Nem minhas correntes, bebê pode pegar elas pra você, onde veio essas tem mais meu pra escolher Quer desfrutar da minha fama, pega e me chama, vêra e me odeia, depois fala que ama O Roshi, diz que me ama, meu amor você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome, cê fez de que não me conhece, mas pra mim tá no mal Bebe esse copo, DJ, me mostrando a calcinha da frente Fora que nós bateu de frente, é, qual motivo pra não é não ficar Gelo no copo, brisa na mente, gelo na joia, brisa na gente Nada é pra sempre, cê nunca me esquece, eu entrei na sua mente Eu tô sempre um pra sua frente, o Roshi René se o vulcanas, ele quer fumar meu eyes Fala que sou foda na cama, não vai embora jamais René se o vulcanas, ele quer fumar meu eyes Fala que sou foda na cama, não vai embora jamais Gelo no copo, brisa na mente, brilha nos dentes, mais nada se compara com a cor de seus olhos René se o vulcanas, ele quer fumar meu eyes Fala que sou foda na cama, não vai embora jamais Fala que sou foda na cama, não vai embora jamais Gelo no copo, brisa na mente, brilha nos dentes, mais nada se compara com a cor de seus olhos René se o vulcanas, não vai embora jamais Mas fala que ama O Roshi, diz que me ama Meu amor, você mentiu na minha cara Suas amigas já ouviram meu nome Cê fez de que não me conhece, mas pra mim tá normal Bebe esse copo, DJ Me mostrando a calcinha da Fendi Bora que nós bateu de frente, é Qual o motivo pra não é não ficar? Gelo no copo, brisa na mente Gelo na joia, brisa na gente Nada é pra sempre, cê nunca me esquece Eu entrei na sua mente, eu tô sempre um pra sofrer o Roshi E aí Na 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 Don't fly, don't fly Don't fly, don't fly Don't fly, don't fly Don't fly Eu mesma nem sei o quanto vai durar Ela queria um cara bravo, parou do meu lado Sorriso indilado, fui desenrolado Caiu no meu papo e quer sem misturar Cabelo enrolado E eu já sei de fato Que o seu rebolado é fácil de me excitar Lenda Me conquistou na descida Trava, sobe toda atrevida Não para que você é braba Então desce, sobe, trava Acompanhando o beat junto com a sentada Ela senta no beat tipo uma glock rajada Eu tô tranquilo com a gata Eu tô tranquilo com a gata Baile da gaiola DJ Max soltando as braba FP do trem bala é o rei da saca Solta o beat brabo para todas as gata Que tá louca, doida pra jogar a raba Tá loucona pra jogar a raba E ela adora jogar de lado Sentando gêmeo no jeitinho bravo Ela tem a brava, vamos para o quarto Saiu da gaiola direto pra cama com a mais brava Sua rebolada é brava, me deixa excitado Trava meio olhar em você pra te ver dançar Relaxa e fica tranquila no baile da Austrália O noite inteiro que comece a brincadeira Saiu da vila, não é o caso De novo a cidade é o caso Parte pro baile da gaiola ficar embrasado No amanhecer marcado a beira da praia Ouvindo reguizado, meque naturado Pra descansar, só pra aliviar Que a noite foi brava sem replay e TBT Pra ficar marcado pro resto da vida Pro resto da vida Marcado pro resto da vida Pro resto da vida Vem pra cá Minha nega Vem me deixa diga Eu nego que essa nega é a sensação Ela é a sensação Me deixa louco de mortão Meu coração bateu emoção No alto da boa te levo pra curtir a vista Pra curtir a vista Pra curtir a vista Pra curtir a vista No sumaré Onde eu arrasto essa novinha Essa mina é mó gato Tô sentando gostoso E não para Desceu, lambeu, subiu, sentiu, gostou Gostou, gêmeo, puxou meu cabelo Apertou na tora em cima do sumo Sumaré no alto do alto E já me sinto o bravo junto com essa louca Eu tô junto com essa louca Junto com essa louca Vem pra cá Vem me deixa diga Vem me deixa diga Eu nego que essa nega é a sensação Ela é a sensação Me deixa louco de montão Meu coração bateu emoção No alto da boa te levo pra curtir a vista Pra curtir a vista Em me deixa eu ver Eu vou estar dizendo No alto da boa te levo pra curtir a vista No alto da boa te levo pra curtir a vista Obrigado.